Vários pacos enchendo my bags, tem a vadia azul que elas merecem Meu cravejado já diz que eu sou chefe, nego não se mete, nego não se mete Essa vadia quer fudendo a meca, pedindo o ingresso da turna e da noite Focado na meta, dono desse noite, sem tempo pra curtir meus materiais Todos os menos não me compreendem, talvez por eu ser a própria matrix Vivo no outro plano, guardando dinheiro na bunda das vacas Dando mais tapa pra ver se é culpa, pego meu convênio e sumo daqui Rolê de jato, localiza aí, eu varajei mil, lota no camarim Meu perfume é caro, foi 500 conto, na loja é mais cara, eu comprei sem desconto Cê quer um segredo, vem cá que eu te conto, não copio o teto, cê evolui, ponto Ela vai lá em casa só pra bater ponta, na party mais louco, eu dropei o microponto Já é quanto em vinte, não é quanto em ponto, cê é um cara tirado com cara de som Seu berk é do ruim, me bateu uma sequela, meu time é fechado, não cabe reserva Com grave estourado, estralei na viela, minha beat é mimada e me traz as inteiras Sua beat é cansada, fui na casa dela, mó cara de santa, mais uma cadela Eu sou o Toninho, mas brabo pra ela, você é um craco do som, louco de pé Polizinho de áudio na avenida, e ela fode, fode, o fetiche é chamar sua amiga Gostou tanto que apresentou a tapas-prima, Polizinho de áudio é o famoso tension Se acaba, relaxa que eu ligo pro meu clã Ele cola bem, perigoso entrar também, dividido creme, ouro e prata no meu dente O céu não é limite, porque limite eu não tenho Ela disse que viajou no meu som, gostou do meu estilo e da minha pegada Eu disse que viajei na bunda dela, quando menos percebi ela já tava pelada Tão não pelada, se fica o caduzo, deixa ela oriçada Me chama mais tarde, se quer da fuga de casa Te apresento fire que te deixa relaxada Só quatro puxado, cê já já entende essa parada Se o beck do ponto, já entra nessa vibe, eê Essa pink buzz de quatro, me deixa na lombra, eê Não é quatro por quatro, sobe balão O seu cheiro fica no meu colchão Cheiro da marola, boa impregno na minha peita, talo e vitão Sua o couro da nave, e o vidro fica embaçadão Vários placos enchendo my bags Tem a vadia azul que elas merecem Tem mil cravejados, já disse que eu sou chefe Nego não se mete, nego não se mete Essa vadia quer fudendo a meca Pedindo o ingresso da turma e da noite Focado na meta, download esse note Cê até poupa, curte meus materiais Todos os menos não me compreendem A vez por eu ser a própria matrix Vivo no outro plano, guardando dinheiro na bunda das vacas Dando mais tapa pra ver, cego pá Pego meu conveniço, mudo aqui Rolê de jato, localiza aí Várias de milota no camarim